A CIDADELA Esta calçada conduz à Cidadela, a fortaleza de São Paulo do Monte, ponto-chave da defesa da cidade durante séculos. Para além de assinalarem a aproximação de tufão ou salvarem de cada vez que um novo governador chegava ou qualquer dignatário estrangeiro visitava Macau, não consta que estes canhões alguma vez tivessem feito fogo real. Fizeram-no apenas uma vez. Um só tiro, mas que salvou a cidade. Foi apenas um tiro, mas tão certeiro que dizimou por completo um exército invasor. E o mais curioso é que quem disparou não foi nenhum artilheiro experimentado, mas sim um padre jesuíta que pouco sabia da guerra, mas que era um excelente matemático. O facto ocorreu no dia de São João, 24 de junho de 1622, quando uma frota holandesa de 16 navios e alguns milhares de homens desembarcaram aqui na praia de Cacilhas, onde hoje está o reservatório de água para ocuparem a cidade. O desembarque inseria-se numa manobra mais vasta que levou os holandeses a ocupar muitas das antigas colónias portuguesas, nomeadamente Angola e o Brasil. Mas em Macau não teriam o mesmo sucesso. De facto, a fortaleza do monte ainda não estava completa e quem dirigia os trabalhos de construção não eram engenheiros militares, mas os padres da Companhia de Jesus. Todos, ou quase todos, cientistas que na altura estagiavam em Macau antes de partirem para Pequim a fim de integrarem o quadro dos astrónomos imperiais da China. Entre eles, encontrava-se o italiano Boró, que ficaria conhecido para a história pelo diminutivo de Ró, o padre Ró. No momento da invasão, Macau encontrava-se semideserta, já que se estava em plena estação comercial e os comerciantes locais encontravam-se na feira de cantão, escoltados pelas poucas forças militares que estacionavam na cidade. Aqui tinha ficado apenas um pequeno grupo de mosqueteiros, as mulheres, as crianças e os escravos. Nesse contexto, os holandeses desembarcaram sem oposição e sem oposição foram-se internando pela península num trajeto que corresponde grosso modo ao da atual avenida de Sidónio Pais. Isto até ficarem ao alcance de tiro do canhão do padre Ró, que calculou tão bem o disparo que a bala descreveu um arco agival perfeito explodindo sobre os carroções da pólvora que seguiam no centro da coluna invasora. Uma explosão brutal com um resultado devastador. Segundo os historiadores, teriam morrido num desastre mais de 200 soldados holandeses. A derrota foi mais completa ainda quando os oito mosqueteiros, ajudados por uns quantos escravos e pelas mulheres dos comerciantes ausentes em Cantão, carregaram das faldas do Monte da Guia sobre o resto dos soldados holandeses que pensavam estar a confrontar-se com alguma divisão do exército português, tal o ímpeto com que foram acometidos. A debandada foi geral. Para cúmulo, os poucos que conseguiram regressar aos navios encontraram o comandante Cornelius Ryerson, gravemente ferido por um tiro disparado por um mosqueteiro português que o tinha apanhado desprevenido no convés quando observava o desenrolar das operações em terra. Depois desse fracasso, os holandeses não voltaram a fazer qualquer tentativa sobre Macau e Macau permaneceu na coroa portuguesa pelos séculos seguintes. Este monumento, que foi feito pelo grande escultor, caricaturista e ceramista Rafael Bordalo Pinheiro, que esteve em Macau no início do século XX, comemora o sítio exato onde o disparo feito da fortaleza do monte pelo padre Ró atingiu os carroções dos holandeses quando marchavam para o interior da cidade. Aqui, precisamente, no Jardim da Vitória, foi em 24 de junho de 1622. Jardim da Vitória